Vão até 18 de fevereiro as inscrições para o SISU. Agora, em fevereiro, também são abertas as oportunidades para o FIES e o ProUni. Entender o que significa esse conjunto de siglas e como funciona cada um desses processos seletivos é importante. O repórter Morilo Carvalho explica cada uma dessas modalidades de acesso ao ensino superior. Ser candidato ao ensino superior é lidar com uma sopa de letrinhas que tem SISU, ProUni, FIES, ENEM, MEC e INEP. Bom, o MEC é o Ministério da Educação, que comanda tudo isso. O INEP organiza as provas. O ENEM é o provão do ensino médio, que te dá uma nota. Aí você se inscreve no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, para entrar em uma instituição pública usando essa nota. Ele é voltado para o ingresso no ensino superior de instituições públicas. Então, o SISU oferta vaga no ensino superior de instituições federais, estaduais e municipais. A nota do ENEM pode variar de acordo com a instituição pública que o candidato escolher pelo SISU. É que cada faculdade adota um critério de como vai usar a nota e pode dar pesos diferentes conforme o curso. É importante que o candidato olhe quais são suas notas, porque no ENEM ele tem seis notas, a redação e as cinco provas que compõem o ENEM. Ele vê onde que ele saiu melhor e com isso ele pode verificar qual instituição que atribuiu um peso maior para aquela prova que ele tem nota maior. Outra opção para quem quer fazer faculdade é o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Neles são distribuídas bolsas de estudo em instituições particulares. A bolsa é de até 100% para alunos que tenham renda familiar mensal, de até um salário mínimo e meio, e de 50% para quem vive em famílias que recebam até três salários mínimos. E sabe o ENEM? Ele é usado aqui também. E os alunos candidatam a essas vagas por meio da nota do ENEM. Ou seja, é classificatório quanto maior a nota do ENEM, mais possibilidade esse aluno tem de ter acesso a uma dessas vagas, tanto no ProUni quanto no Fies. Fies é o Fundo de Financiamento Estudantil, que existe há 20 anos e é como um financiamento de casa ou de carro. Mas neste caso, o aluno só começa a pagar depois de terminar a faculdade e com juros que chegam a zero, conforme a renda do candidato. O Mustapha hoje é engenheiro civil e foi desse jeito que ele conseguiu se formar. Sem o Fies eu não poderia ter concluído a faculdade. Nada mais é do que uma elevação da base para que a gente possa, de uma forma geral, ter condições de igualdade e estudos para que todos possam alcançar objetivos comuns. Agora, atenção para os prazos. As inscrições para o Sisu vão até o dia 18 deste mês. São mais de 221 mil vagas. As do ProUni vão de 22 a 25 de fevereiro. São 273 mil bolsas, sendo 181 mil integrais e 91 mil parciais. As do Fies vão de 8 a 11 de março. São quase 111 mil vagas, sendo 66 mil no primeiro semestre e 44 mil no segundo.